Marcos Rocha ajeitou o Daninho batendo a gol! Do Galo, forte vingador! Galo, bom de briga! Danilinho, 43! Primeiro tempo, Danilinho, 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 1 para o Atlético, 0 para o Santos! Tá valendo, Marcos Rocha, ganhou do Léo, levou para o fundo, cruzou, é agora, Léo, cabeceou, voltou, bateu! Do Galo! Do Galo! Do Galo! Do Galo! Do Galo, forte vingador! O Reffer, no fundo do gol! 19 minutos e meio, a tapa complementar, no Abafa, na pressão! O Galo dizendo, aqui mandou eu! 2 para o Atlético, 0 para o Santos, Roberto Abra! Outra presença positiva do lateral Marcos Rocha, deu ladrão na bola, foi para a linha de fundo, cruzamento perfeito! Léo, Léo testou o Aranha, fez milagre! Mas aí estava Reffer!